Em Sorocaba, uma quadrilha só movimentava drogas nas áreas nobres da cidade, só pra granfinagem, né? Dois traficantes, integrantes desse bando aí, foram presos. Eles tinham até uma refinaria que processava 150 quilos de cocaína por semana dentro de Sorocaba. Vários liquidificadores, fitas pra fazer a embalagem da droga, e aqui do outro lado a gente vê produtos químicos. Tudo isso era usado na refinaria que foi descoberta pela DISE, a Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, aqui de Sorocaba, esta semana. Aqui do meu lado está o doutor Alexandre. Foram quatro meses de investigação, né doutor? Sim, foram quatro meses de investigação, que culminou com as prisões que estão sendo apresentadas hoje, e efetivamente no estouro, ou seja, no fechamento desta grande refinaria que se encontrava aqui na região de Elias Fausto. Quanto de droga eles movimentavam, doutor? As investigações dão conta aí da produção de aproximadamente 150 quilos de cocaína por semana. Toda semana eram distribuídos, ali do outro lado tem também, vocês vão ver imagens, de prensas que depois de eles fazerem toda a movimentação com a droga, receberem a pasta base e unirem a esses produtos químicos, eles prensavam a droga e entregavam outros traficantes, né doutor? Sim, havia todo o processo de elaboração da cocaína, e na sequência eles eram prensados em tijolos, com o logotipo da quadrilha, e que eram passados, repassados aí aos outros traficantes. A investigação mostra também que essa droga era distribuída aqui na região de Sorocaba, também de Votorantim, né doutor? Sim, em Sorocaba, especialmente aqui em áreas nobres da cidade, tanto que uma das pessoas aqui que foi presa em flagrante, estava ali vendendo cocaína, numa região nobre de moradores aí de alto poder aquisitivo. O que a gente pode dizer é que agora houve realmente enfraquecimento aqui na distribuição de drogas na região? Sem dúvida, é mais uma queda de braço aí, vencida pela delegacia de entorpecente, contra os grandes traficantes. Mas existem pessoas que estão foragidas, a investigação continua, porque foram presas até agora seis pessoas, mas a quadrilha conta com 16 pessoas, é isso né doutor? Sim, esse é um resultado parcial da investigação, que prossegue, e na sequência estaremos apresentando o resultado final da investigação. Na refinaria, a polícia apreendeu seis estufas, exatamente como essa daqui. A droga era colocada sobre a estufa para eliminar todo tipo de umidade, e a prova de que ela era usada há muito tempo, é que a gente passa a espátula, e olha só, ainda existe muito resíduo de cocaína aqui. A gente viu que tem um trabalho cuidadoso, minucioso aqui, inclusive com a presença de um químico nessa quadrilha. Sim, esse químico já está identificado, nós representamos pela prisão temporária, ela está em vias de sair e ser cumprido pela polícia aqui de Sorocaba.